Que lavei com meu sangue, me chamo Jesus Nos lugares que andas, eu que sou tua luz Tu não foste culpado de juntos cariotes me entregar Por isso o teu desespero, filho de mim, queira se lembrar Por mais que tu sejas um pecador Te darei meu perdão, porque eu sou teu pastor Jamais serei vingativo por tudo que fizeste a mim São estas palavras sagradas que vós dizeis a todos os filhos Mas chame, chame por meu nome toda hora Que eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz eu carreguei os teus pecados E lá vem com meu sangue, me chamo Jesus Nos lugares que andas, eu que sou tua luz Tu não foste culpado de juntos cariotes me entregar Por isso o teu desespero, filho de mim, queira se lembrar Por mais que tu sejas um pecador Te darei meu perdão, porque eu sou teu pastor Jamais serei vingativo por tudo que fizeste a mim São estas palavras sagradas que vós dizeis a todos os filhos Sim, mas chame, chame por meu nome toda hora E eu estarei vingativo por tudo que fizeste a mim Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz eu carreguei os teus pecados Digo outra vez Chame por meu nome toda hora E eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus movimentos Naquela cruz que eu carreguei os teus pecados E lavei com meu sangue